Música Adelar é o presidente da Associação de Abertura Associação da etnia alemã aqui em Horizontina O nome é? Asca Asca, exatamente Na verdade eu sou presidente da comissão organizadora Da 1º de outubro Ah, é verdade Romilda Seidel é a presidente da Asca A gente já conversou umas duas outras vezes Em outros eventos falando desse momento Que é tão especial É a primeira festa, é um momento incrível Sim, com certeza gente 1º de outubro, festa de Horizontina De Horizontina Que a Asca, associação dos alemães Está proporcionando a comunidade e região Foi assim Um sonho da nossa etnia alemã Ter uma Oktoberfest em Horizontina E hoje chegou o dia Muito trabalho Mas muito trabalho mesmo Duas bandas de renome Ingresso liberado Para o povo vir se divertir e dançar conosco Banda Fritz IV E banda Santa Cruz 7 horas de baile Um momento muito esperado pela etnia alemã Ou seja, as culturas europeias Que povoam a Horizontina Festejam esse momento com muita alegria Bastante alegria recebendo esse público Que você vê chegando aí Trabalhamos bastante na organização Mas é o que eu estou vendo Estou sendo muito feliz As mesas, como você está vendo aí Todas ocupadas Esperando o público que não vem Que não comprou barril antecipado A programação começou à tarde com um imenso sucesso Com a apresentação de vários corais Ficou na memória para a Horizontina Com certeza Nós vamos conversar com o Diogo Eu vou pedir que ele fale o sobrenome Porque ele é de etnia polonesa E não é um nome fácil de falar A etnia polonesa chegou aqui em Horizontina Faz um bocado de tempo, né? Sim, a etnia polonesa chegou Por cerca de 1835, 1824 Por essas épocas aí Faz muito tempo, né? Me ensina a falar o seu sobrenome? É Rinkowski Rinkowski Tem uma sonoridade bonita, né? A língua polonesa É, são uma linguagem um pouco diferente Do tradicional aqui brasileiro, né? A gente trabalha com muitas consoantes E poucas vogais nos nomes, né? Mas é um nome da cultura europeia, né? Assim como outras etnias também E hoje aqui vocês têm uma apresentação de dança Como que é? É, nós temos na verdade um grupo de danças Do grupo polonês Suovic, né? Que compõe na comunidade de secção 19 Aqui do município E a gente já tem 24 anos de história, né? O grupo foi fundado em 97 E a gente tem sempre também Uma festa típica polonesa Com alimentação, janta e tudo mais, né? Que é feita lá Então a gente participa também De outros eventos Junto em parceria com as etnias Alemã, Italiana, CTG e tudo mais Para promover a cultura, né? Exatamente E aqui, inclusive, na primeira Oktoberfest Vocês vão fazer uma apresentação São quantos componentes? Nós temos 24 componentes no grupo Hoje nós vamos estar com 18, né? Tem alguns que não vão estar presentes Mas a gente vai fazer Cinco apresentações, né? De danças típicas polonesas Para ajudar a prestigiar Todo o público e o evento Tem o CTG que vai fazer danças alemãs Também contribuindo no evento Então está top o momento A tarde teve programação Teve, é uma programação inédita Especial que ficou marcada na região Porque tivemos a presença de sete corais E cinco corais dentro da etnia alemã O coral de Itália de Três Passos Que cantaram músicas italianas Músicas em língua portuguesa E o coral de Santo Cristo Que foi o top, né? Que todo mundo conhece Então esse foi assim, ó Top mesmo O pessoal se emocionou Aplaudiu Foi um espetáculo maravilhoso O pessoal se emocionou O coral de bom E o fundo Comemorar, ao dia do rosado, será que os abençoar? Hoje é dia de campe, dia de comemorar, ao dia do rosado, será que os abençoar? Meriba, tem festão, cara? Achei, cara. Pra mim é uma alegria, né? É muito grande poder estar nesse ambiente, né? E graças a Deus, a gente poder voltar a ter essas atualizações, né? Depois de uma pandemia que juntei, principalmente, o setor de música, de efeito, então, pra mim, é uma situação muito feliz. Agora tá acontecendo um baile. Já de tarde tivemos o privilégio de assistir sete corais, seis típicos alemãs e mais um italiano. Também teve o São Martinho. Esse evento acontece graças também ao envolvimento da sociedade empresarial local. Entre os quais está a sua empresa, o Pecantarese. Sim, esse evento começou a desenhar o encerramento da ASCA do ano passado. E aí surgiu essa ideia de fazer um grande evento com a LIC, né? Sistema de Cultura, da Incentiva Cultura. Eu só preciso que você me garanta que o shopping não vai acabar. Tem muito shopping aí e nós estamos aí pra servir. Ó, passou uma hora de festa. Uma hora de relógio de festa. Que animação. Tá muito boa. Olha só o semblante do pessoal aí. É só a diversão. A chuva começou e parou, mas só foi pra dar uma arrefecida nesse calor humano. Mas isso é muito bom. É o que nós precisamos aí. É o calor humano das pessoas. Você avalia as festas. É uma festa histórica. É a primeira. É a primeira festa de muitas que vão vir ainda. É de fato um momento importante. A nossa ASCA, Associação da Etnia Alemã de Horizontina, em conjunto com a administração municipal e uma série de apoiadores, resolvem então promover a primeira Clover Fest. Um momento importante. Nosso salão aqui do parque totalmente lotado. O que demonstra que a primeira edição já é um grande sucesso. Um evento aberto a toda a comunidade, sem cobrança de ingressos, com a participação do poder público municipal, valorizando a cultura, a tradição alemã e as demais etnias que aqui também se apresentam nesse momento importante. Então, é a primeira. Esperamos que a gente possa, a partir de agora, nos próximos anos, ter aí a realização das próximas edições da Outtober, valorizando a etnia alemã, que é uma das principais colonizadoras do nosso município. Esse resgate cultural é importante nesse momento que a gente teve também, durante o dia, a apresentação de vários forais de toda a região e do Estado que estiveram aqui, promovendo e dando maior ênfase, destacando o nosso município, nos cenário regional e estadual, com a valorização da cultura da etnia alemã. A história da colonização do nosso município, ela deve muito aos imigrantes alemães. E hoje nós temos essa cidade acolhedora, essa cidade bonita de um povo trabalhador, graças a todas as etnias que vieram para cá. Mas, com certeza, a etnia alemã tem uma participação importante e é esse o espírito da nossa comunidade. Mas que momento especial, né? Maravilhoso, estamos muito felizes. Horizontina tinha esse sonho da realização da 1º de outubro e a gente está aí realizando. Com que periodicidade vocês pretendem realizar essa festa, uma vez por ano? Na verdade é assim, a programação da 2º de outubro fest, ela já começou. Já começou. Nós estamos trabalhando com vários projetos, na LIC e tal, e ela começa logo após o carnaval, os trabalhos efetivos da 2º de outubro fest. Um trabalho que a gente pretende realizar junto com a Prefeitura, a Secretaria de Educação, levando essa cultura para dentro das escolas e culminando tudo em outubro, na 2º de outubro fest. Parabéns pelo evento. Obrigado, obrigado vocês estarem aí registrando, muito importante para nós, de coração. Eu sei que foi um momento muito especial, você falou, ah, é um trabalho cansativo, mas uma menina como você, uma jovem como você, não vai se cansar tão cedo. Eu vejo a sua energia a essa hora, olhos brilhando ainda. Sim, sim, muita emoção. Eu digo cansativo porque você chega em casa e não quer mais nada, né? Mas, valeu, nós trabalhamos assim, dois meses intenso. Quando saiu esse evento, vem vindo da LIC, né? A Lei de Incentivo à Cultura. Que o nosso projeto foi aprovado em dois meses. É fazer e vamos fazer. Fomos atrás de recurso, programamos o evento cultural à tarde e agora à noite é o Toberfest aí. A Lei de Incentivo à Cultura